Que eu acho que todo mundo tá querendo saber hoje, você teve suas desavenças com o Rincón, teve. E hoje, aí infelizmente, o Vamp até tentou buscar informações pra trazer. Ah, Marcelinho falou também. O Rincón, ele teve um acidente grave de carro. Primeiro, vocês sabem a situação do Rincón? É legal pra gente passar pro público que tá aqui ao vivo com a gente? Eu sei que ele foi operado agora à tarde, né, o acidente bateu no ônibus da madrugada de domingo pra segunda. Né, traumatismo crâniano. Esse detalhe que eu sei, que tá sendo passado tudo. Falei com ele na quinta-feira, ainda briguei com ele quando eu liguei. A gente tava lá na união desoperada, liguei pro Rincón. Falei, ó, Marcelinho te mandou um abraço. Sempre quando eu falo com ele, Marcelinho te mandou um abraço. Ele tava bem. Aí aconteceu isso aí, tomara que não seja nada tão grave, né? Mas você sabe? Falou com alguém da família? Vocês conseguiram falar? Eu só tenho o celular dele e ele tava em cirurgia. Eu fiz até um post no meu Instagram, né, desejando saúde pra ele. Como você tá fazendo? Tivemos adversidade, desavenças. Lógico, qualquer sistema de trabalho você tem a desavença com, seja o companheiro de trabalho. Mas isso transcende. Então é a vida de um ser humano, é a vida do companheiro nosso que jogou com a gente. Então não tem que ficar pensando o que houve lá atrás. A gente orando por ele, pedindo a Deus que ele possa se recuperar. Mandando aí o nosso abraço pra todos os familiares. Eu tenho certeza que o Fred, ele vai voltar a estar com a gente aí. E ele, né, a gente até brinca, porque o Vampeta brinca. Ele guarda mais, né? Ele fala, ô Marcelinho, você não. O Vampeta fala que você até brinca em alguns eventos. É, a gente teve a inauguração do estádio do Corinthians. E a diretoria do Corinthians fez um jogo pra vários ídolos do Corinthians, né? Nos quais tá aí o Bidubiro, o Marcelinho, o Edilson, o Fernando Baiano, o Jat, o Sueli, as uma galera, todas as gerações, né? Que passou o Leão, todo mundo. Ronaldo Giovanelli aí. Eu tô conversando com o Ricom. O Marcelinho vem correndo. Deu um abraço. Deu um abraço dele e falou, Fred, quanto tempo. Corri, aí piscou o olho pra mim e saiu, né? Aí ele falou assim pro Vampeta, tá vendo? Vagabundo, sabe que eu não gosto dele. Como é falso, lá vem Edilson atrás também, tá vendo? E qual que era o detalhe com o Fred? Chegava no jogo, aí tinha falta, às vezes era muito longe. Ele fala assim, não, 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 Vampeta, não dá, não dá. Ele é muito pequeno, o pé pequeno, não tem força, bola não chega. Eu falei, Vampeta, manda esse cara tomar no cu, porra. Se fuder, mano, será que ele não tem DVD em casa não, porra? O três dedos meu, alavanca. E eu já puto, por quê? Eu com a faixa de capitão, torcida pegando no meu pé, o juiz pegando no meu pé, o Vanderlei me enchendo o saco. E aí ele falou... Você ajeitava a volta, ele me tocou. Não, aí eu botava a volta, aí tomava de chance, ele, tu, ele, não, não, tá muito longe, vamos, 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 vamos. Porra, louco, louco, maluco. Mas aí eu chegava pra torcida, fazia assim, botando a culpa nele. Aí daqui a pouco, mano, ele chegava pro juiz e falava assim, tá vendo, tá vendo? Ô, juiz, ele não tem postura pra ser capitão, ele não sabe se comportar em campo, não pode, vamos apertar. Olha com ele. Você sabe que ele não bateu. Você sabe que ele não bateu, nossa, louco. Aí eu tomei amarelo. Aí eu rentei no vestiário, me tranquei no, 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 conto esporte, lembra? Me tranquei no, 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 no banheiro, tudo. Eu falei, Vam Pedro, vou dar uma porrada nesse filho da puta, vou dar uma porrada nele. Aí o Vam Pedro falou, como é que vai dar uma porrada? Que legal. Você tá louco? Eu falei, não, vou dar uma cadeirada, dou uma paulada nele. Alguma porra. Aí o Vam Pedro falou assim, calma, se tu for expulso, nós vamos te arrebentar. Aí eu sentei, quando eu me acalmei aqui, ó. Aí o Fred, tá vendo, Vam delei, tá vendo? Aí, ó, tá fingindo que tá concentrado, tá nada, não quer escutar a dura. Não quer escutar a dura. Rapidinho. Aí o Vam Pedro, aí o Vam delei, eu já falei com ele, o responsável mesmo. Se for expulso, tá fulho. Porra, minha cabeça, meu, o Vam Pedro me leva pro canto. O cara, o cara, o cara, o cara é maravilhoso. Era quem te controlava. Me levou pro canto e falou assim, olha pra mim, olha. Eu falei, calma, porra, calma, pega a água aí. Aí, pá, pá. Ele falou, calma, porra, tem que ficar nervoso com os caras lá, não com ele. Deixa ele esvalar, ele tá louco, o Fred tá doido. Aí eu respirava, voltava, eu falava, mete gol lá, mete gol. Aí a falta de longe, eu falei, porra, mas eu tomo a distância, o Fred tá puto, entra na frente, quem tá batendo rápido, segura ele então. Aí eu coloquei a bola. Tomei a distância, ele falou, você vai apertar? Ele tá muito longe, tá ventando, bola não vai chegar. Ele não acertou uma no primeiro tempo, me cercando ainda. Eu falei, cara, eu fui, dei um três dedos, a bola no bolso, vum, entrou. Aí nós fomos, pulamos nelembro, comemorando, só que eu tava dando porrada, né? Ele falou, não, não, não tá comemorando, tá batendo em Fred. Fred, ele tá sentindo dor, não tá comemorando. E aí, Edilson, bate mesmo, porra, é doido, vai jogar pra caraca. Na época não tinha esse negócio de ônibus cada filho. Aí, Edilson, aí finalzinho, o pênalti, lembra? Aí Edilson, rola, rola no meio. Foi o primeiro a bater esses pênaltis aí. O Edilson falou, rola. Falei, se perdeu, Edilson, que se dane que perdeu. Aí ele, ó, tô escutando vocês dois. Tão armando. Se rolar no meio, perder, Fred pega os dois. E aí, do boto, rola no boto com o goleiro. Aí eu falei, pô, esse cara é dono da porra do time? Ele era o rabo cheiro. Pô, é o Vanderlei, pô. Aí eu olhava pro bão Vanderlei, não, gravadinha, não. Eu falei, não, beleza. Eu falei, vou rolar essa porra. Aí eu vi, devagarzinho, mas o boto, 2x0. Aí eu vou lá no canto comemorar, eu olho pra torcida do esporte, faço assim, ó. O Fred pega no breto, fala assim, um irresponsável mesmo. Sente a grama que mandou, sente a grama que mandou, me puxando na grama. Acabou o jogo. Entramos, o vampiro falou assim, ó. Eu escutei, não fala nada. Eu vou te carcar lá no vestiário. Fica quieto, não fala nada. Você fez dois gols, o gol do Fantástico, não fala nada. Ou seja, o vampiro era teu psicólogo. Não, era meu amor. Psicólogo. Aí eu entrei, aí o Vanderlei, tá vendo? E ele falou, sabe, o Fred, tá vendo? Que não sei o quê, tem que me dar a taxa de capitão, não pode ser pra ele. Ele falou isso. Falou, falou. E aí eu quieto na minha, só escutando. Fica quieto, amanhã é domingo, vai ligar teus gols. Eu quietinho, só escutando a imprensa inteira. Tá vendo? Te chamaram de irresponsável, quem não sei o quê. É confusão, vai ter reunião. Era o que podia entrar em campo, nós caras pegavam a gente e saiu. Aí falou assim, ó. E vai ter pênalti no próximo jogo. E aí, eu falei assim, quem bate o pênalti sou eu. Se tiver que eu rolar de novo, eu vou rolar. E acabou. Deixa do jeito que tá. E reunião na segunda de novo. Era reunião direta. E hoje, o que vocês se falam, nesses eventos, vocês se falam. A gente brinca, zoa, ele fica meio que olhando e fala, Vambeta, não pode, porque eu não gosto dele, do Edilson. Eles são falsos. Eu não gosto dele. A última vez que a gente se envio, todo mundo junto. Mas de boa. Eu, o Ricom, o Marcelinho. Edilson. Edilson, a galera. Fabriciano foi na reinauguração do estádio. E adivinha quem trouxe o Ricom pro Brasil? Quem? Não foi ele, não. Foi? Quem? O Tadé? O Tadé, não foi, não. Não foi ele, não. Ele nunca empregou ninguém. O Tadé nunca empregou ninguém. Nunca empregou ninguém. Mas, Marcelo, assim, teve lá, teve lá na... Tirado, teve lá isso que o Marcelo falou mesmo. Eu aproveito totalmente. Você não aprovou aquela relação dos 11 na história do Corinthians? Você, Neto, Rivelino, Cássio, Vladimir. Zé Maria. Zé Maria. Sim, sim, sim. Né? Ficou lá. Vladimir jogou 800 jogos, né? Não, sensacional. Zé Maria também. Ronaldo Giovannelli estava também, né? Só pra fechar o assunto do Rincón, ele falou, né? Dessa torcida. Qual o sentimento hoje? Você é muito amigo do Rincón. Pô, vai fazer com o cara a quinta-feira. Porque você falou com ele há pouco tempo. A gente falou outro dia, entrou com nós lá, ao vivo, no programa nosso lá. Ele é maravilhoso. No bate-pronto, entrou ao vivo. E não tô falando de média, não, Tiago. Se eu tiver que... Brigamos dentro de campo. Eu falo de bobo. Meu amigo, eu sou autêntico e transparente. Eu não vou fazer... Quando eu não gosto, eu não falo e não quero estar perto. Agora, se ele tinha esse sentimento, de repente era uma coisa pessoal dele. Comigo? Mas, tipo, tudo... Você não guarda raiva, mágoa, nada. Mas, de quê? Tudo de bola, tudo bola. O negócio foi do campo, o negócio de ser capitão, dele ficar nervoso, chateado. Comigo não tá nem aí, amigo. Sabe? E, assim, a gente torce pra recuperação dele, que ele possa realmente estar com a gente, novamente, poder olhar e poder zoar de novo, imitar ele. Fazer um brilho à saúde do Rincón. Aí, ó. A saúde. Marcelinho, gente... Valeu, Fred. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma